E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo em ordem? Bom pessoal, sou o Lucas, eletricista, trabalho por conta E vou falar um negócio que geralmente acontece nas casas Eu, na primeira vez que isso aconteceu, eu não sabia o que fazer E também revirava a casa, revirava o mundo, principalmente a casa antiga Que as coisas tudo, sabe, é uma caixinha de surpresa Então, o que seria isso? As luzes começam a piscar, a geladeira começa a oscilar, não pega direito As coisas começam a ficar dores, o computador, ligando, desligando sozinho, o break estralando, enfim Qual que é a principal causa disso? A falta de neutro, gente A falta de neutro, isso acontece muito também quando a casa é 220, aí é pior ainda 110 você pode até descobrir, mas geralmente é 220 começa esse problema Bom pessoal, primeiramente eu vou falando das casas antigas Por que isso acontece? Porque antigamente não tinha tanto equipamento elétrico assim como nos dias de hoje Hoje em dia tem equipamento para tudo, elétrico E por conta disso, os fios lá eram mais finos, o padrão de lá era antigo Era um padrão que só se comportava naquele tempo Hoje as coisas mudou, então toda hora usando tomada, enfim, chuveiro principalmente E se as emendas não tiver boas, elas podem começar a aquecer, a romper E é o caso do neutro, principalmente na entrada lá Quando o neutro vai levar energia para a casa inteira Isso também pode acontecer com pássaros também que começam a fazer ninho Dentro do som da casa, geralmente para a Itaca, começa a correr todos os fios E acaba deixando o fio fraco, principalmente o neutro Então, a primeira observação que você tem que fazer é o neutro Eu recomendo para vocês olhar desde lá fora, lá no padrão da concessionária Olhar lá no poste, por que? Porque às vezes vem um vento forte e o fio está mal crimpado Pode também acontecer de ele estar se rompendo Então, já volto para a frente Então, pessoal Eu recomendo você olhar desde lá na entrada do poste, por que? Aquilo que eu falei, fatores de vento Começa a ventar muito forte, como o cabo está mal crimpado, pode soltar E ali você começa a analisar, se ali estiver rompido, você vai na acrima E pode ser que tenha essa situação de bota Ou então, às vezes soltou ali E o cliente fala, ah, mas tem coisa que está pegando ainda, está funcionando Aí é a questão do aterramento Às vezes o neutro, não é o neutro que vem da concessionária É o neutro do terno Porque geralmente no padrão antigo tinha isso aí, de ficar E tem até hoje, né Pegar o neutro, o terno, fazer aquela junção Então, às vezes, está acontecendo isso Às vezes você fica, nossa, mas Poxa, tem coisa que está funcionando e coisa que não está É aí que vem o terra, o aterramento está substituindo o neutro Então, observa isso também E, dali em diante, se tiver tudo certo ali fora Observa lá também, lá dentro do forro, na entrada Porque, às vezes, uma alentaca começa a boiar muitos fios assim E o fio é fino e começa a se soltar, né Na hora que começa a usar o chuveiro direto Começa a exigir muito daquele fio, daquele pedaço E acaba se rompendo E acontece tudo isso aí, né Geralmente, em caso de 220, trifásico, né Acontece essa situação E também, quando é trifásico Uma coisa também que acontece É que, às vezes, o disjuntor, quando é muito antigo O disjuntor trifásico Eu não sei se bifásico também acontece Mas, quando ele é muito antigo Às vezes, uma parte dele já começa a falhar, né Às vezes, não está acionando Ou seja, tem as três fases lá Só que uma delas não está funcionando Então, aí, a energia começa a retornar por ela E também acontece essa oscilação de energia nas coisas, né Aí, liga um ar-condicionado O ar-condicionado não aciona direito Ou chuveiro, enfim Acontece essas coisas, né Por conta desse retorno Por causa de um disjuntor Que tem algum polo dele Que está falhando Então, observa isso, pessoal Beleza? Essa é a dica de hoje, né É algo assim que lá atrás, né Como eu não sabia, então Quebrei muito a cabeça pra achar E hoje, quando acontece isso Eu sei, muitas das vezes Eu sei o que é Tá certo, pessoal? Então, a dica fica pra vocês aí Beleza? Se inscreva no canal Você que não é inscrito E deixa o like aí Pra fortalecer, pessoal Até mais Tudo de bom, hein E aí